A gente tava aqui agora discutindo Trump, Biden, se é bom pro Brasil, se é ruim, se o dólar sobe, o dólar cai. Eu quero saber o seguinte, quem é o prefeito que vai acabar com os pernilongos em São Paulo? Não tem um cara, eu não vi um falado, eu não vi um Gilmar Tato, que veio aqui nesse programa, não quer mudar, não quer mudar a colama. Gilmar Tato vai acabar com os pernilongos em São Paulo. Ah, tem dó. Aliás, o Dória falou que ia pescar no Tietê. Eu quero ver, ele ia cair no Tietê. Ia pescar um salmão, salmão, carpas, carpas de coube. Ninguém tá preocupado com o pernilongos. Mas os pernilongos tem muito a ver com o Tietê e com o Ripinheiros, né? Que precisa despoluir. Aliás, o mundo todo tá despolindo os seus rios e aqui São Paulo não se viu, né? Mas aí, não sei se pode falar aqui, é o PSDB. Pode falar mal do PSDB aqui? Pode, ó. É aberto. Não, é porque é uma vergonha. Uma vergonha é que você não tem uma estratégia de fazer, de despolir o Rio Tietê e o Pinheiros. E tem a ver com saneamento. Tem a ver de você fazer o saneamento nas casas. Na indústria já conseguimos. A São Paulo conseguiu. O que precisa é acelerar agora a Sabesp. Acelerar o investimento pra fazer o saneamento básico. Mas o Rio nunca foi despoluído, né? Desde a mata, da tarde. Ninguém conseguiu. Eu não tô defendendo o PSDB. Eu acho que é culpa de todos. Calma, 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 calma. A responsabilidade... A responsabilidade... É verdade. É desde o Dom Pedro II. A responsabilidade da despoluição do Rio Tietê é do governo do Estado. A Prefeitura pode ajudar, evidentemente. Mas nós a gente... Cada um tem as suas responsabilidades. Como responsabilidade de fazer ciclovia na cidade de São Paulo, é da Prefeitura.